Água cristalina, luz que ilumina Estrela mais brilhante eu vou te dar, eu trago A seda mais fina, cor de cajuína Te encontrei no fundo do meu mar Me traz calma, paz na alma Sol e praia, Santa Caia Não quero ouro não, tesouro não Só você aqui Vamos plantar então, no coração O que nos faz feliz Mas amor, por favor Só quero amor É tudo o que eu quero Mas amor, por favor Só quero amor É tudo o que eu quero Água cristalina, luz que ilumina Estrela mais brilhante eu vou te dar, eu trago A seda mais fina, cor de cajuína Te encontrei no fundo do meu mar Me traz calma, paz na alma Sol e praia, Santa Caia Não quero ouro não, tesouro não Só você aqui Vamos plantar então, no coração O que nos faz feliz Mais amor, por favor Só quero amor É tudo o que eu quero